Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog aqui. Hoje é uma quinta-feira, é feriado aqui em Portugal, dia da implantação da república e está a família aqui na rua porque Bernardo viu que vai ter uma exposição de dinossauros que eu acho que ele já foi, que eu acho que é a mesma há um ano atrás, dois anos, nem me lembro mais. Mas acho que é a mesma, que foi na outra vez, foi no estacionamento da Decathlon, não, foi do lado, né, da Decathlon, dessa vez fizeram no Minho Center e como é perto da nossa casa a gente resolveu vir a pé, eu que dei essa sugestão, que eu queria caminhar um pouquinho, me mexer um pouquinho mais e pro Bernardo também caminhar porque ele é muito preguiçoso, ele tem que perder a preguiça dele de caminhar. Aí também é bom que a gente vai conversando, né, vai observando coisas que muitas vezes a gente passa de carro e não vê nada, né, vai focado. E eu vou fazer esse vlog de hoje, acho que até domingo, vou levar vocês com a gente nesses quatro dias. E eu vou fazer esse vlog de hoje. E eu vou fazer esse vlog. E eu vou fazer esse vlog. E eu vou fazer esse vlog. Olha, é realmente a mesma exposição que a gente foi no passado. É caro, tá? Eu pelo menos acho super caro. Eles cobram 10 euros o adulto pra entrar. E eu acho que é 6 euros a criança. Só que na página do Facebook deles, eles têm uma promoção lá, que a cada dois adultos uma criança de graça. Só que eles não falam nada ali na frente. Mas se você falar, eles dizem que vale, então a gente pagou 20 euros não pagou do Bernardo. Eu até tinha comentado pro André pra ele entrar sozinho, porque a gente tinha visto ano passado, né, e entrar só com ele e o Bernardo, sabe? Mas ia dar 16, daí de 16 pra 20, acabou que entrou nós dois. Eu, sinceramente, não acho que vale tudo isso. Porque 5 minutos você olha tudo. Mas acaba que fica muito mais tempo lá por causa da criança, né? Então a criança fica lá dentro. E ainda tem outras coisas lá dentro que paga também. Tipo, tem pipoca pra vender. Tem os peluches, né, os dinossauros de pelúcia pra vender. Tem boné, tem outras coisas. Além dos dinossauros lá que você, que a criança anda em cima e tal, também paga pra aqueles 15, 10 minutos ali, sabe? É um investimento. Mas o Bernardo não foi nada disso. Ele cismou que queria pipoca, mas ele nem gosta de pipoca. É só porque vem no papel ali com o tema do dinossauro. Eu consigo contornar a situação, assim, sabe? Convencer ele a não comprar algumas coisas, assim. A não cedo em tudo. Porque, sei lá, esse é o nosso jeito, né? O nosso estilo. Não condeno nem falo de quem paga tudo. Eu acho que a criança feliz é sempre bom pros pais. Mas eu acho que eu prefiro ainda escolher onde vale e onde não vale tanto a pena, assim. Bom dia, gente. Hoje já é sexta-feira. Ontem a gente não fez mais nada. Na verdade, a gente só jantou e depois viemos pra casa e ficamos aqui curtindo. Liguei pra minha filhada pra conversar um pouquinho com ela. Conversar, né? Ela vai fazer cinco meses. Mas pra ver como eles estão e tudo. E conversar também sobre a nossa ida ao Brasil, né? Sobre o batizado, se tá tudo certo. E foi gostoso. A gente ficou bastante tempo com eles. Depois a gente já foi, se arrumou pra dormir. O André pegou folga. Então, ele fez a ponte. Emendou aí o feriado de ontem. Hoje ele também não trabalha. Mas, de qualquer forma, o Bernardinho vai para a escola. Tá aqui, ó. Tá nos seus minutos de desenho. Mas ele vai pro jardim. Porque tem jardim hoje, normal. Ele vai porque hoje é dia que eu vou aproveitar pra limpar a casa aqui. Aproveitar que o André também tá bem disponível. Vou usá-lo bastante hoje. E a nossa rotina hoje vai ser praticamente essa. A gente vai levar o Bernardinho pro jardim. Provavelmente o André vai levar sozinho. Vou esperar dar o horário pra fazer a, né, picar o meu dedo e fazer a medida da glicemia. Que a gente acabou de tomar o pequeno almoço. Café da manhã. A gente vai ter aula de música? A aula de música? Não sei, meu bem. Se vai ter aula... As aulas extras só começam na semana que vem, eu acho. Ou já tinha essa semana? Tinha aula de música. Tinha? Sim. Então pode ser que tenha. Tinha aula de dano. Hum, aqui as aulas extras. As aulas começaram em setembro, mas as aulas extras que ele tem no jardim, que é em inglês. A aula de inglês não paga nada. A professora é totalmente voluntária. Mas a aula de música, dança criativa e educação física a gente paga um valor à parte, né? Acho que se não me engano é nove, nove euros e sete. Essas aulas. E ele faz todas. Aí ele tá ansioso pra começar, mas eu não sei se já começou essa semana. Acho que começa a semana que vem. Enfim, vamos levar ele pro jardim. E a gente vai aproveitar pra ir pro ginásio, então, na parte da manhã. Pra não precisar ir na hora do almoço, já que o André, né, não está a trabalhar hoje. E depois a gente volta, faz a faxina na casa. Como o André tá em casa hoje, vai ser muito mais rápido. Eu agora grávida faço ainda, mas demoro muito mais tempo pra fazer. Porque entre uma parte e outra eu sento um pouco, descanso, né? Até eu conseguir ir pra próxima tarefa. Então hoje vai ser muito mais rápido. Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer no resto do nosso dia. Talvez a gente busque o Bernardo um pouco mais cedo também, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É porque o meu pé agora incha, daí é difícil colocar o calçado fechado. Ele perguntou, mamãe, você sempre agora vai de chinelo? Não é chinelo, é uma rasteirinha. Não desvaloriza minha rasteirinha. Vamos escolher aqui agora o que eu posso colocar que vai servir nesse pé. Hoje já é sábado e vamos levar Clara para passear. Olha o tamanho dessa barriga, gente. De oito meses. Trinta e quatro semanas hoje, inclusive. Mais umas semaninhas e Clara vai estar aqui já. E a gente coloca o quê no final da gestação? O que serve, né? O que serve. O Bernardo estava falando no meu palçado, mas esse aqui ainda serviu. O ar aqui, ó. O fôlego. Então hoje a gente já tomou o pequeno almoço. O André já foi fazer aula dele de bike, que ele faz todo sábado de manhã. Eu fiquei com o Bernardo, nos arrumamos e agora a gente vai no aniversário de uma amiga aqui. A gente vai na churrascaria nacional. Não sei se eu já mostrei esse lugar para vocês, mas eu filmo um pouquinho para mostrar. É um lugar divertido, assim. É bem divertido. O pessoal gosta de comemorar o aniversário lá. E por enquanto, essa é a nossa programação para hoje. Tem outras coisas que eu quero fazer hoje também. Quero mostrar para vocês umas compras que chegaram e outras que eu fiz. Porque eu recebi a lista da maternidade e vi que faltavam algumas coisas. Então eu fui atrás disso. E também vou começar... Eu quero montar meu plano de parto, né? E aí depois eu falo com vocês, então, sobre isso. Vamos lá partir o almoço agora. E, gente, esse look aqui por quê? Porque estamos no outono e está fazendo 30 graus nessa cidade. Eu estou só à espera do frio. Pelo menos do fresquinho, né? Dos 20 graus, dos 23 graus. Estou esperando por isso. Mas a previsão diz que na outra semana parece que chega. Mas, por enquanto, temos calor. Olha, esse aqui, churrasqueira nacional. Ela é bem grande. E é bom, sabe? Porque a gente pede, tipo, os pratos assim servem de 3 a 4 pessoas. De carnes. E é sempre a gente pede o misto. Vou filmar para vocês na mesa. O Bernardo ficou feliz que ele gosta de churrasco, né? Você disse? Sim. Gosta de churrasco? Sim. Churrasqueira nacional. Saímos do aniversário e fomos no Braga Brick. A gente foi em 2021. Tem um vídeo aqui no canal desse evento. É um evento de construções, né? De peças de Lego. E aí a gente levou o Bernardo de novo esse ano. Esse eu acho que vale mais a pena do que o do dinossauro. Porque esse eu acho que é 2,50 o adulto. 1,50 a partir de 4 anos. Acima de 11 anos, né? É 2,50. E tem muito mais coisa para ver. A exposição é muito maior. E é bem mais interessante, assim. Só que esse dura só 3 dias, né? Porque no Altice, o do dinossauro até fica mais tempo na cidade. 1,50 a partir do dinossauro até fica mais tempo na cidade. 1,50 a partir do dinossauro até fica mais tempo na cidade. 1,50 a partir do dinossauro até fica mais tempo na cidade. Olha, ele trouxe o livro aqui. A gente leu. É uma página por dia. Agora vai dormir. Boa noite. Boa noite. Chegamos no domingo. Ontem ainda a gente chegou em casa. Gente, eu tô assim. A minha energia acaba bem rápido. Então chegamos em casa. Tomamos banho, jantamos, assistimos alguma coisa e fomos dormir cedo. Acho que era 10 e pouco. A gente tava todo mundo na cama, assim. E hoje acordamos, fomos na missa. E eu tava com vontade de fazer um brunch. A gente comeu qualquer coisa antes de ir pra missa. Que a gente tá correndo de casa sempre. Então convidei os nossos compadres pra vir aqui. Eles vão ao Brasil essa semana também. A gente vai ficar um tempo sem ver. Eles, eles voltam lá, assim, pertinho do nascimento da Clara. Vou fazer um brunch aqui. Vou mostrar pra vocês. Já tô fazendo as coisas. Só não dá tempo de filmar mostrando. E fazer ao mesmo tempo. Porque senão eu me enrolo demais e aí eu não consigo. Mas eu vou filmar depois pra vocês, ó. A mesa que eu já tô... Já comecei a montar aqui a mesa. Tudo pronto. E as opções que eu fiz. Eu tô pronta a mesa. Os convidados já chegaram, mas eles estão tudo quietos pra eu poder filmar. Aqui eu fiz a burrata com os tomatinhos temperados. O pãozinho. Ali tem ovos mexidos, bacon. Aqui tem os bagels com rúcula, cream cheese e salmão fumado. Aqui tem presunto, queijo. Ali tem as tortinhas de maçã que eu fiz. Tem as tortinhas de maçã que eu fiz. Essa receita que eu gravei vai pro shorts depois. Aqui tem os minis croissants de chocolate. E café, suco. E aqui os waffles. Waffles. Voltei aqui pra gravar um final pro vídeo. Porque no domingo não gravei esse final, né? Mas também tô devendo mostrar pra vocês nesse vídeo aqui ainda. As coisas que eu comprei que faltavam pra completar o enxoval. E também a mala da maternidade, né? Não comprei só coisas pra Clara. Comprei algumas coisas pra mim também. Vou mostrar pra vocês agora. Recebi a lista da maternidade, né? Recebi lá no hospital mesmo. E também no curso de preparação, né? Que eu tô fazendo. Elas também passaram uma lista do que precisamos levar. E aí eu vi que faltavam algumas coisas. Eu nem vou levar, assim, no número exato que eles estão pedindo. Porque tem algumas coisas que eu acho que é muita coisa. Mas vou tentar levar o máximo possível que pede ali na lista. Vou começar a mostrar pra vocês as coisas que eu comprei na Amazon. Tudo que é da Amazon eu deixo o link na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Então se vocês quiserem procurar pra presentear alguém ou pra comprar pra vocês mesmos. Pode pegar o link direto aqui na descrição do vídeo. Faltava ainda comprar o lençol que vai no trocador de fralda da Clara. E também o carrinho que a gente comprou, ele vem com um colchãozinho pra criança dormir ali dentro. E as duas coisas têm o mesmo tamanho. Então eu comprei na Amazon um kit com três lençóis. Abri um aqui, ó. Ele é de elástico, que eu achei ótimo, né? E ele é oval, assim, sabe? No tamanho aqui. Ele é ovalzinho, assim. Exatamente no tamanho dos dois colchões. Então ele vai servir tanto lá pro trocador, quanto aqui pro carrinho. Pro carrinho de bebê. Aqui pro carrinho, pro carrinho tá aqui do meu lado, na sala. Eu gostei. Achei bom. Ele é fininho, assim. Eu acho que seca rápido também. É fácil de trocar, né? É fácil de lavar e trocar. Porque o trocador provavelmente vai sujar mais. O trocador que eu usava pro Bernardo, eu mandei fazer lá em Joinville. E ele era plastificado, assim, né? Por cima. Então era muito mais fácil de limpar. Eu ainda vou ver se eu consigo, sabe? Fazer uma capa, assim. É... Tentar plastificar. Ah, senão eu uso um, por cima disso aqui, um trocador mesmo. Que já é próprio pra isso, pra bebê, assim, plastificado. Que vem junto, às vezes, nesses kits de bolsas, né? Que a gente compra pra bebê. Como eu já tinha aqui em casa do Bernardo, nunca joguei fora. Eu acho que eu vou acabar usando aquilo por baixo. Quando eu for trocar a clara. Principalmente quando for cocô, né? Porque... Imagina cada troca sujar. Pela minha experiência, não é sempre, né? Que suja. A gente pega a prática também, depois. Enfim, não é pra sujar todas as vezes. Mas, às vezes, pode acontecer algum acidente. Então isso aqui não tava na lista da maternidade, mas faltava ainda no meu enxoval. Outra coisa, que eu tava muito na dúvida se eu comprava ou não. Mas no curso, conversando com a enfermeira lá, ela indicou pra gente. E ela disse que é uma das coisas que realmente vale a pena ter no enxoval. Eu tive também, usei na primeira gestação. Tava na dúvida se eu compraria de novo, sabe? Que são as conchas. Essas conchas aqui são pro seio. Então ela permite respirar. E se vazar leite, fica na própria concha aqui embaixo, né? Então não suja a sua roupa. Esse daqui é da Philips Avent. Elas são duas. É, são duas unidades. E eu também comprei na Amazon. Tá até lacrado aqui, ó. Nem abri ainda. Não vou abrir agora, tá? É exatamente como tá. É exatamente assim como tá aqui no desenho, ó. Ele tem esse encaixe aqui. E aí o leite fica armazenado aqui embaixo. E permite a respiração, que é muito importante, né? A gente não pode manter abafado a região. Então, não há dúvida. Depois de conversar com a enfermeira, acabei comprando de novo. Acho que é um item que, sim, vale a pena ter no seu enxoval. Na Amazon também comprei este cesto aqui. Ele é um trocador. Uma estação de troca, na verdade, tá? Na verdade, assim... Eu vejo muito no Instagram as meninas, né? Até as gringas... Usarem esse cesto. Às vezes o pessoal deixa, tipo, uma estação de troca na sala. Sabe? Pra não ter que ficar indo no quarto. Casas grandes, enfim. Eu já vi muita gente também usar isso aqui no porta-mala do carro. Deixar lá fraldas. Tudo extra, né? Pra você ter extra, assim. No caso de uma urgência, ele tem essas três repartições. Mas isso aqui é tudo de velcro. Essa parte é de velcro, essa também. Então você pode tirar ou deixar, assim, nesse tipo de repartição. Ele ainda tem os bolsos aqui fora, por fora. São três. Ó. São três bolsos aqui. E no outro lado também. Eu comprei por quê? Porque a Clara vai dormir no meu quarto nos primeiros meses. Dessa vez a gente já tem um filho, né? Esse filho já dorme a sua noite toda. Eu não queria, assim, entrar no quarto todas as vezes que eu precisasse trocar a Clara. Então eu pensei nisso. Em ter uma estação de troca no meu quarto. E aí eu vou usar essa base, né? Plastificada que eu comentei pra vocês. Vou deixar aqui dentro. Fralda, pomada. Tudo extra. Então tudo que eu tenho lá no quartinho pra ela. Eu vou ter nesse sexto também. E aí eu faço uma estação de troca pras madrugadas, sabe? Então durante as madrugadas eu não preciso entrar no quarto. E de repente acordar o Bernardo, né? Troco ela lá mesmo. E até porque nos dois primeiros meses a minha mãe e minha tia vão estar aqui conosco. E elas vão dormir no quarto do Bernardo, né? No quarto das crianças. Então eu também não quero atrapalhá-las de madrugada. Então por isso que eu achei vantagem, sabe? Pra mim, nesse caso, assim. E depois, provavelmente, posso deixar no carro também. Como um extra, assim, né? Pode colocar até uma roupinha extra aqui e tal. E diminuir espaço numa mochila. Coisa que você tem que ficar carregando, né? Então deixa no carro, assim. Eu achei útil, sabe? Ó, tem bolsinhas no lado também aqui, ó. Não tinha visto, mas tem nos dois lados. Então tem bastante repartição. Dá pra colocar bastante coisa aqui. Brinquedo pra criança. Eu acho que vai ser bem útil. Não foi muito caro. Existem de vários valores, na verdade. Pra mim, inicialmente, ele vai servir como uma segunda estação de troca. Pra as madrugadas. Que eu vou deixar no meu quarto. Sem que eu precisar entrar no quarto. Onde o Bernardo vai estar dormindo. E o quarto item da Amazon, que eu comprei, foram essas fraldinhas aqui de algodão. Elas são 100% algodão. Elas vieram, assim, coloridas. Meio rosa, verde, branca e azulzinha. Acho que foi duas de cada cor, se não me engano. Porque no curso, eles falaram pra gente, né? Que a melhor forma de trocar e limpar a criança são as fraldinhas de algodão. Porque elas garantem que a criança não vai desenvolver nenhum tipo de alergia. Porque os lenços umedecidos, né? As toalhitas aí. Por mais que a gente use aquela 99% água. Pode ainda desencandiar algum tipo de alergia no bebê. Então, o mais indicado é que usem essas fraldinhas aqui de algodão. Ela é quadradinha, ó. Desse tamanho aqui mesmo que vocês estão vendo. É bem pra isso, sabe? Bem pra fazer a limpeza. Mesma a higiene da criança. Mas você pode também comprar, por exemplo, pra usar como fraldinha de boca, né? Então, tem as duas opções. Eu comprei porque, apesar de eu já ter as toalhitas também. Eu acho que também é uma ajuda pro meio ambiente a gente usar isso aqui e não usar as toalhitas. Eu comprei, assim, mais pensando em... Vou levar pra maternidade isso aqui. Vou levar pra maternidade um pacote de toalhitas. Por quê? Porque vai que chega lá na maternidade só com as toalhitas, né? E elas falam alguma coisa. Tipo, ah, mãe, é melhor se você usar tal coisa. Melhor se você estivesse, né? Enfim, a pessoa que dá o curso pra gente é a enfermeira que trabalha dentro do hospital. Então, na minha cabeça, eu pensei... Vou garantir que eu não me atrapalhe nisso aí, entendeu? Eu comprei e é isso. Comprei pra levar pra maternidade. Achei justo. Achei que valeria mesmo a pena investir nesses paninhos. Eles também não foram muito caros. Da Amazon é isso. Agora eu vou comprar as outras... Eu vou mostrar pra vocês outras coisas que eu comprei e que faltavam. Fui na zip porque eu tava montando os looks pra Dona Clara, pra levar pra maternidade. Eu não comecei a montar a mala, mas eu já separei, pelo menos a parte dela, eu já separei quase tudo, assim. E faltam essas peças aqui, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque, assim, eu já vou lavar. Daqui eu já vou lavar tudo pra voltar a montar e aí sim começar a montar a mala da maternidade. Aí eu gravo um outro vídeo, mostro um outro vídeo pra vocês a mala completa. Eu comprei as calças. Comprei quatro calças. Porque, no fim, realmente, né? Eu tinha comprado mais os bores e faltou calça. Eu comprei mais quatro, numas cores bem neutras, assim. Porque os borezinhos que ela tem, que eu comprei na zip também, também são neutros. Então é só pra complementar, sabe? Pra eu levar tanto o borezinho quanto a calça. Porque os bores são aqueles sem perninhas, né? Que eu tô falando. Só pra complementar, sabe? Pra colocar a calça por cima, assim, né? Pra ficar com as perninhas, também, tampadas. Então isso era uma coisa que, no fim das contas, faltou. Elas são, assim, inteiras, ó. Com o pezinho. Então, acabei comprando mais quatro dessas. Só tinha o 01. O resto era de 3 a 6. O 6 a 9. Então eu comprei uma mesmo só. Porque tô mais pra esperar pra ver o tamanho dela. Não quero mais comprar peças tão pequenas, sabe? Quero comprar peças maiores. Mas eu acho que na maternidade, as primeiras semanas, primeiro mês, ela ainda vai usar coisas menores. Já que eu estava lá, aproveitei e trouxe esse par de sapatinhos aqui, ó. Da coleção nova, da zip. Eu amei. Ela foi 14,99 euros. E aí ele vem, assim, com esse arco-íris aqui na frente. Olha que lindo. Verdinho. Ai, gente. Fiquei apaixonada. Falei, era só pra comprar as calças. Já voltei com um par de sapatinho a mais. Isso foi na zip. Daí o resto das coisas eu comprei na Primark. Coisas pra mim que faltavam, que estão na lista da maternidade. Um roupão. Eu não tinha roupão. Sempre quis ter um. Aproveitei a oportunidade pra tal. Então eu comprei um roupão pra mim. Ele é mais comprido aqui. Não dá pra ver, mas ele é mais comprido. E comprei, assim, quentinho mesmo pro inverno mesmo, né? Porque, assim, pode acontecer de a gente ter que ir de uma sala pra outra. Fazer algum tipo de exame e tal. Então é mais confortável a gente sair de roupão do que sair só de pijama por lá. Acho que vai ser útil também, sabe? Mas de qualquer forma vai ser muito útil pra mim em casa. Eu sempre quis ter um roupão e nunca comprava. Era daquelas coisas, sabe? Que você acha que ainda não precisa gastar dinheiro com isso. Então você fica prorrogando e nunca compra. Sempre vem uma coisa mais importante na frente. Eu falei, agora é a minha oportunidade de ter o meu próprio roupão. E eu fui lá, aproveitei e fui lá e comprei. Na lista, eles pedem quatro pijamas. Na verdade, uma camisa de noite. Que é conhecida como camisola no Brasil. Aqui chama-se também camisa de noite. Pelo menos é escrito assim na lista da maternidade. E a enfermeira explicou pra gente que é a mesma coisa. Que é que fala muito camisa de noite. E a gente chama camisola, né? Eu não tinha comprado. Na verdade, eu comprei um pijama pra levar pra maternidade. Um pijama comprido. Ele é assim, de setinho. Eu comprei na Larredu. Tava em promoção, paguei um preço ótimo. Acho que foram 18 euros. Tava 30 e pouco, assim. A Larredu é um site que eu gosto. Comprei sutiã de amamentação lá. Comprei esse pijama lá. Por ótimos preços, assim, sabe? Das pesquisas que eu fiz. Era uma loja que atende muito bem a linha maternidade, assim, pra mãe. Quanto roupa de criança também. A gente pensa, às vezes, que é só móveis ou não. Mas eles também têm essas linhas. E tem sempre muito desconto. Muitas boas ofertas. Então, eu tinha comprado esse pijama lá. Pra mim, eu achava que era suficiente. Mas depois que eu entrei no curso, eu entendi que não. Precisava dessa camisa de noite. Então, eu comprei essa aqui. Ela é comprida, né? Ela vai até ali o joelho, mais ou menos. E é de botão, que é importante por conta da amamentação. Então, tem que ser... Os pijamas da maternidade tem que ser de roupão. De botão. E eu comprei essa daqui porque, assim, a indicação é que a gente leve uma camisa para o bloco de parto. Porque no bloco de parto, no pós-parto, né? Depois que a criança nasce, você pode fazer a sua higiene pessoal e colocar a sua roupa. Mas é importante que seja fácil se você precisar, por exemplo, ser examinada. E as enfermeiras falaram, né? Que é de praxe, né? De rotina. Que elas façam um acompanhamento ali no pós-parto. Para saber se está tudo certo, enfim. Então, ao invés de você ficar tirando a calça, é mais indicado que você leve uma camisa, assim. Uma camisola. Porque é mais fácil, né? De você ser examinada. Então, eu comprei. Eu não tinha nenhuma, assim. Não tinha de botão, né? E nenhuma que pudesse ser apresentável para a maternidade. Então, eu comprei essa daqui. Comprei tudo de manga comprida. Porque também vai ser no inverno, né? Apesar de que lá dentro já me avisaram que é bem quente, assim. É quentinho. Então, não precisa ser também. Se preparar, assim, para um super frio. Porque não vai passar frio dentro da maternidade. E entre levar quatro pijamas e levar só um pijama mais a camisa de noite. Eu pensei. Acho que quatro é muito. Ah, é mais por, tipo. Ah, se sujar, então você tem outro. Mas eu acho que quatro é muito, tá? De todo modo, a André pode vir em casa. Lavar um e me levar de volta. Mas eu também achava que um, o que eu tinha. Um só. Talvez, então, pudesse. Eu estava sendo muito otimista. Então, eu comprei outro. Comprei esse aqui. Esse daqui é de algodão, de malha. Não é de cetim. Mas ele também é de botão na frente. E foi bom que eu aproveitei e dei uma renovada nos meus pijamas, assim. Só nesses momentos que a gente faz as coisas, né? E aí, comprei. Eu, tipo, comprei a calça, né? E a parte de cima ali. Para levar para a maternidade também. Eram coisas que eu nem estava na minha lista para eu comprar. Mas quando eu recebi a lista da maternidade, achei melhor ter e achei melhor levar. E aí, eu estava muito na dúvida nisso aqui, ó. No saco de dormir. Você bota a criança aqui dentro. Esse daqui é de botãozinho aqui do lado. E abre aqui em cima. E ele não tem as mangas, tá vendo? Então, os bracinhos ficam livres. Eu pensei. Nunca usei isso aqui. Não usei com o Bernardo. Mas vi muito falar sobre isso. Já vi muitos vídeos, né? Nas redes sociais, assim, mostrando sobre isso. Muitas das portuguesas, influenciadoras portuguesas que eu sigo e acompanho usaram e indicam. Ainda assim, eu estava na dúvida. Mas foi mais uma das coisas que eu aproveitei para tirar minha dúvida no curso com a enfermeira. Porque no curso, ela fala sobre o enxoval também do bebê. Então, eu achei ótimo, assim, né? Porque a gente consegue tirar dúvidas sobre alguns itens. E eu perguntei lá, conversei com as outras mães. Falei, vocês acham mesmo que esse saco de dormir, ele é útil, assim? E as outras mães até já tinham comprado. Tem uma menina que mandou vir da Inglaterra, que a irmã dela trabalha lá. Portuguesa também. Falou que tinha comprado dois. Tô aqui, então eu vou levar. Então, eu comprei esse aqui na Primark. Ele é fechado, embaixo. O que a enfermeira indicou para a gente é que o mais seguro é esse daqui. Que os braços da criança, ele fica livre, né? A criança consegue se mexer. Aqueles que enrola tudo para a criança dormir à noite, ela diz que é mais perigoso. Ela indica esse daqui. Ela falou que esse aqui é seguro, que esse aqui tudo bem. Porque o saco, assim, ainda você não precisa cobrir, né? Esse aqui é quentinho, ele é grosso. Então, a criança fica aqui dentro, ela fica quentinha durante a noite. E é isso. Um item que vai ser novidade para mim. Não usei no Bernard, mas vou testar com a Clara agora. Ai, eu não me aguento, já compro outras coisas. Trouxe esse daqui, mas esse conjunto aqui, ó. É que quando eu acho o de zíper, assim, eu compro, gente. Porque ele é muito mais prático, facilita muito mais a nossa vida. Esse aqui são dois, ó, de zíper. Nas trocas, assim, é muito melhor do que os de botões. Esse daqui é de 0 a 3 ainda também, até os 3 meses. Então, ela vai usar nesse início. Eu achei também as cores dessa coleção que tá nova agora na Primark, bem bonitas. Assim, ó, esse é o amarelinho. E esse aqui, do outro lado, tem as folhinhas. Bem outono esse daqui, eu achei. Eu falei, ah, eu vou levar, porque eu acho que também nunca é demais, assim, né? As roupas. Comprei coisa que não precisava, óbvio. Por quê? Porque já tem roupa de Natal. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Ó, ele é tipo um veludo aqui. Tem aqui o lacinho, isso aqui é a faixa pra cabeça. E aí aqui, ó, eu comprei a meia também. Comprei esse kit de meia aqui, ó, são três. Então, são três meias. Essa mais bordô, uma azul e uma branca. E eu acho que vou usar a branca pra compor aqui o look do Natal. Então, Clara já tem look para passar o Natal. Ninguém tem, só ela, por enquanto. Falei, não vou deixar isso aqui. Depois a gente volta lá em dezembro, não tem mais nada, entendeu? Então, já aproveitei pra trazer. Então, o look de Natal da Clara já está garantido. Comprei mais o quê? Comprei mais um kit dessas fraldas. Essas daqui são grandes, são maiores. Essas de musseline. São cinco euros, eu acho bem boa. Assim, já tinha comprado um. E comprei mais um, que eu tava olhando as coisinhas delas. Eu achei que isso aqui faltava também. Então, acabei comprando mais um kit desse de fraldas. E trouxe mais uma toquinha. Aí eu trouxe mais uma toca assim, ó. Porque ela tem um assim, que tem um desse pompom aqui em cima, rosa. Que é toda forrada. Essa daqui nem é, né? Essa daqui é o mesmo tecido por fora e por dentro. Só que elas outras são de algodão, assim. De tecido. São mais finas. E eu queria ter uma a mais, assim, pra quando saísse com ela, sabe? Se tiver um dia muito gelado, assim. E pudesse usar. Então, pra não ter só a rosa única, eu peguei mais essa daqui. Essa daqui é cinza. Trouxe uma cinza. Que eu acho que vai combinar mais com as outras roupas dela também. Bem pequenininha. Trouxe mais uma toquinha. Foram essas as compras. Eu acho que agora eu finalizei tudo. Então, as próximas compras já vão ser tamanhos maiores, assim, né? De três a seis meses. Agora, então, eu tenho que focar mais nesse tamanho. Porque pro primeiro momento, até os três meses, eu acho que ela tem roupa suficiente. Ela deve ganhar também presentes aí, né? Da minha mãe. Vem do Brasil. Eu sei que vem algumas coisas de lá. Pra esse início, eu acho que ela tá bem vestida. Agora, as próximas compras que eu for fazer, vai ser depois que ela nascer, provavelmente. E aí, eu já vou começar a focar em ter as peças de três a seis, de seis a nove, né? Pras próximas fases dela. E pra próxima semana, até a próxima semana, no próximo sábado, eu entro nas 35 semanas. E aí, eu quero ver se eu já agilizo. Agora, eu já gravei o vídeo, já tenho todas as coisas. Posso lavar tudo. E agilizo a minha mala da maternidade. Que eu ainda não montei, né? Separei as coisas da Clara. Mas das minhas coisas, não separei absolutamente nada. Mas eu já tenho todas as coisas. Então, este fim de semana, o próximo, eu acho que vai ser pra isso. A partir das 36 semanas, gente, tudo pode acontecer. Então, eu recomendo que até as 35 semanas, no máximo, toda gestante aí tenha a sua mala de maternidade pronta. Daqui pra frente, tudo é imprevisível, sabe? Pode ir muito até longe. Quanto pode vir antes. Bernardo, por exemplo, nasceu de 38 semanas e 4 dias. Ele veio antes das 40 semanas, né? Minha bolsa estourou antes. Então, é isso. É a minha dica, o meu conselho, pra quem quiser aceitar. É que eu acho que até as 35 semanas é o limite, assim, pra gente ter a nossa mala de maternidade pronta. Pra não ter que correr num desespero de acontecer qualquer coisa antes do tempo. Porque pode acontecer. A gente não quer que aconteça, mas pode acontecer. Então, eu acho melhor estarmos sempre mais preparados o possível. É isso, gente. Desculpe, mas o tema maternidade vai estar muito mais presente aqui nos meus vídeos. Porque é isso que eu tô vivendo nesse momento, sabe? Então, assim, boa parte do meu tempo é voltado pra esse assunto. Não tem como. A gente tentou aí aproveitar um pouco mais com o Bernardo. A gente tá muito focado, né? Nele também, em aproveitar esses últimos dias, últimas semanas com ele como filho único. Estamos preparando muito o Bernardo também pra chegada da Clara. Porque é importante, né? Ele estar preparado pra essa grande mudança. Porque vai ser uma grande mudança na vida dele. E é isso que a gente tá vivendo. Praticamente, só a minha gravidez é pauta pra tudo aqui dentro dessa casa, sabe? Hoje eu acabei de vir da minha última consulta no centro de saúde, inclusive. A próxima vez que eu voltar ao centro de saúde agora já vai ser com a Clara, né? Pra fazer todos os exames dela lá. Então, tá realmente na reta final. Tá chegando. O meu prazo, pra quem perguntou nos últimos vídeos, é dia 18 de novembro. Mas eu tenho um sentimento de que a Clara não vai até lá. Acho que 18 de novembro seriam as 40 semanas. Eu acho que ela não vai até as 40 semanas. E até porque eu tenho um quê a mais ali, né? Da diabetes gestacional. Mesmo que esteja controlada, que eu não faço uso de insulina, nem nada disso. Mas eu acho que se até as 39 semanas ela não nascer de forma espontânea, eu acho que eles vão querer induzir, sabe? E aí vai ser uma conversa entre eu e eles. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que ali vem nesse... Ou vem até essas 39 semanas. E talvez seja um pouco antes do dia 18. Mas eu acho que ela vem entre as 38 e as 39, assim. Igual o Bernardo. Tenha essa intuição. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau.